A obra de duplicação do anel viário que cruza Fortaleza e cinco municípios da região metropolitana se arrasta há mais de seis anos e preocupa motoristas que trafegam diariamente na rodovia. A duplicação começou em 2010, sobre responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e em 2011 passou para o Governo do Estado, que prometeu a conclusão para 2013. A longa espera pela conclusão das obras do anel viário parece ter chegado ao fim. Como explica a deputada federal Gorete Pereira, a parlamentar esteve pessoalmente ao local para noticiar a liberação do processo licitatório, que vai reiniciar as obras e concluir o restante do trecho. Hoje o Ceará está em festa, porque foi concretizado o grande sertão da licitação do término do anel viário. Essa obra que é esperada há muito tempo pelos municípios de Fortaleza, Calcá e Maracanau. São 32 quilômetros que serão feitos, dando uma vazão muito grande, um escoamento da produção e também tirando esse engarrafamento enorme que existe aqui no anel viário. É uma obra que o prefeito de Maracanau fez um trabalho também junto com a gente, muito grande em Brasília, porque são 14 quilômetros dentro do município de Maracanau. E já estão garantidas cinco passarelas para o município, como também Calcaia e Fortaleza, que vai ser beneficiada com essa obra. Essa obra realmente resgata um trabalho que foi iniciado há muito tempo e que estava parado e que muitos cearenses não acreditavam mais. E a gente aqui sente o congestionamento da área e a felicidade que eu estou de ter trabalhado muito para que essa obra pudesse ser viabilizada. Com a conclusão das obras, o trânsito na rodovia vai melhorar bastante, além de reduzir engarrafamentos e garantir melhor fluidez na via. Esse caminhoneiro comemora. Eu estou muito satisfeito pela deputada Goretti Pereira, que é ela que está tomando a frente das obras aqui, que graças a Deus estão finalizando. Legenda Adriana Zanotto